Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, é sempre um prazer falar com vocês em nossos vídeos. Pois bem, gente, no vídeo de hoje vamos acompanhar um desabafo de uma atriz muito famosa, essa atriz é a Carla Dias, que ficou conhecida por interpretar a Radija na novela O Clone, fez vários trabalhos na TV e ela também interpretou a Suzane von Richthofen no cinema, o filme ainda vai ser lançado. Ela descobriu um problema de saúde, está muito preocupada, fez um desabafo nas redes sociais. A gente vai acompanhar o vídeo. Terminando, você não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de outros vídeos e não perder nenhuma informação aqui em nosso canal. Então roda o vídeo aí, vamos acompanhar e se inscreva em nosso canal. Oiê, como é que vocês estão? Bom, nem todo dia é bom, mas eu sempre tento vir aqui para passar uma mensagem boa para vocês, para compartilhar alguma coisa positiva ou que seja descontraída apenas para fazer vocês sorrirem. Mas hoje não foi um dia tão bom para mim. Eu descobri essa semana que eu estou com um nódulo na tireoide e ainda eu não sei se é maligno ou benigno, ainda vou ter que fazer uns exames, mas estou pensando positivo. Fiquei o dia inteiro sem mexer no telefone, porque eu estava meio reflexiva, só que aí eu recebi uma mensagem. Desculpa, gente, mas eu estou emotiva. Porque assim, no meio de uma pandemia, eu nunca imaginei que fosse descobrir uma coisa do nada. E aí, eu vim aqui para agradecer o carinho de vocês. Tem uns fãs que fizeram uma homenagem para mim, para o Beri Falcone. Eu choro pelo nariz, tá? E eles fizeram uma montagem com a música que a gente cantou, Voa. E nesse momento foi muito importante para mim. Mesmo sem vocês, eu aprendi de nada. Então é isso. Ainda vou ter que fazer exames, vou ter que fazer biópsia, mas vai passar. Eu sei que vai passar. Eu vim agradecer só isso.